Música Cuidado do paixão A mulher do mercado falou Quando vem distraída Eu quase desbarrei no corredor Achei tudo tão caro Mas vou ter um chocolatinho pra você Não dá pra ouvir Baixando a rádio que ilumina Conseguindo Depois volto ver Achei tudo tão caro Mas vou ter um velho Não sei o que vai me E vou fugir Mas eu sei que você já Não sei o que vai me Não sei o que vai me Agora é muito tarde É muito tarde É muito tarde Mas eu sei que eupers E não sei o que vai me A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL